Queridos amigos do YouTube, tudo bem? Meus amigos, meu nome é Rodrigo dos Santos e esse é o meu e esse é o seu canal, Romônio de Construção, beleza? Amigos, eu estou aqui com esse chapéu, com esse capacete, e eu gostaria de falar acerca desse capacete, que é o capacete de segurança. Muitas vezes você tem passado em obras e você tem visto pessoas com capacete de segurança, só que capacetes variados, com várias cores, e às vezes você vê capacete verde, laranja, amarelo, marrom, verde, preto, e às vezes, quem sabe, muitas vezes bateu aquela dúvida, aquela curiosidade é saber o que representam aquelas cores, qual são as funções, o cargo de cada cor, por que tem várias cores em um capacete de segurança. E eu estou trazendo esse vídeo para você, para poder sanar a sua dúvida, a sua curiosidade acerca das cores. Amigos, segundo, eu quero trazer para você aqui, uma listagem que é a CIPA, que é a norma regulamentadora, ela traz as simples cores ligadas a funções e a cargos de funcionários. O capacete branco, que nem esse aqui, que eu estou, é usado por engenheiros, mestres de obras, encarregados, arquitetos. O capacete azul, ele é usado pelos pedreiros. O capacete laranja, ele é usado pelos eletricistas. O capacete vermelho, é usado por capinteiros de forma. O capacete preto, ele é usado pelos técnicos de segurança do trabalho. E o capacete marrom ou amarelo, ele é usado pelos visitantes. Às vezes, quando aparece alguém para visitar a obra, às vezes interessado em adquirir um imóvel, eles dão o capacete marrom ou o capacete amarelo. Só que essas normas da CIPA, que é a norma regulamentadora, elas não precisam ser, como que se diz, levada ao pé da letra. Às vezes não são muito seguidas por algumas empresas, algumas obras, porque, geralmente, cada obra, ela é que define, ela é que determina a cor que cada funcionário deve usar. Então, geralmente, o que geralmente é seguido em muitas empresas, em muitas obras, é o capacete branco mesmo, que é bem seguido, mas, geralmente, as outras cores não são muito bem seguidas pelas obras, porque elas definem muitas vezes a cor, as cores que cada funcionário deve usar. Só que uma coisa eu quero ressaltar através desse vídeo, que independente de tudo, de cor, azul, amarelo, que você venha, quando você entrar numa obra, quando você estiver dentro de uma obra, que você venha, meu querido, usar o capacete de segurança, porque esse vai te dar segurança e convicta de que você vai estar dentro da obra seguro, sem nenhum problema de acidente. Beleza? É isso aí. Você que gostou do vídeo, você que gostou dessa dica, agora você já sabe o que representa, quais são os cargos, as funções de cada cor de um capacete. Beleza, meu querido? Você que gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha e se inscreva no canal, nos ajude. O canal precisa crescer, o canal está, é novo, e precisa crescer e eu conto com o seu apoio e eu conto com a sua ajuda. Beleza? Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo do seu canal Romonive Construção. Beleza? Tchau. 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 Tchau.